15 horas 7 minutos, então aqui eu tô na parte mais alta aqui da cidade de Tiradentes apontando a câmera lá para o litoral, você vê aí lá embaixo o Rodonel, subiu o ladeirão do Fregante e dá para vir de carro até aqui, e lá o Rodonel vai sentir o Ribeirão Pires, que é aquela cidade que você vê, a primeira cidade atrás, você vê que tem uma que faz para cá, eu não sei que cidade é aquela, depois eu vou levantar, entendeu? Olha que visual maravilhoso, embora filmar contra luz, mas o perfil é esse, o visual que você está vendo aí é esse, aqui é a cidade de Tiradentes, elas terminam por aqui, e avança para frente nesse sentido que você está vendo aí, está na frente São Mateus, mas para a esquerda Mauá, que não dá para ver daqui, né, São Mateus é outro bairro, né, e aqui é, aqui é, a Coab, terreno é bastante acidentado, não dá para, você está lá, a visão, a Coab, que é, a Coab, que é, a Coab, que é, a Coab, que é, trazendo uma forma que torna para, nascentes, queimados, essa é, aqui é, o normal, o pessoal tem a ideia de cheiro que o que quer que matter,уж em queimado, a terra fica forte, mata praga e tal, acaba sendo melhor para Nessa direção que eu estou apontando É o Pico do Jaraguá Pico do Jaraguá Quero lembrar que lá no Pico do Jaraguá Passa o Trópico de Capricórnio Aqui em São Paulo fica no Trópico de Capricórnio Então Trópico de Capricórnio E ali onde está aquela fumaça branca forte Depois daquela fumaça Naquele barranco lá Depois ali naquele barranco à esquerda Onde é a Castrols É onde eu moro É ali, hoje é 27 De julho De 2020 Até já esqueci a hora Lembra? Estou tão cansado Esqueci a hora Só isso aí Duas e pouco Parece Estou filmando Andando já há bastante tempo Por aqui Então é isso aí gente Cheguei aqui na parte mais alta Aqui da Tiradentes Isso aqui É o Barro Branco De Coab Você vê que aqui Na região de pedra Parece que não foi Feito terra pra nós Não foi feito sim Foi aberto aqui Dia e noite Mas Mas Sempre com a razão Chegou a época da eleição Aí As duas eleições Pararam Pararam aí a obra E também o pessoal começou E batiu Que Estava pronto Abandonou Estava construindo aí Legalzinho Bonitinho E abandonou Aqui ó Pra Desse direção Eu estou fazendo Com a Vila Holanda Assim como o Barro Branco Era só um ato Quando eu cheguei aqui Há 85 anos Pararam Agora Eu já terei 1985 Há 35 anos Como eu falei Aqui é É uma linha de helicóptero Que vai pro litoral Rio de Janeiro Olha Você sinta O canal aí A praia Olha Viu Também tá A praia Então é isso aí Galera Isso aqui Isso aqui tá Lógico Não, não é... É Uma linha de helicóptero Bem, na去了 Deu Mil兆 Quatro Milão Poe Filho É Milão Filho 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 Aqui ó Tem bastante gente aqui Tá vendo a Vila Yolanda Aqui depois das casas aqui Vai dar pra ver aí Uma região rural aqui Não sei se pega Cidade de São Paulo ainda Mas É Tem uma área rural aqui E é uma terra onde O famoso cinturão verde Tem plantações aí De frutas De verduras De fruto grangeiro Também grande E Também É Criação de peixes E é muito peixe aqui Nessa região Muito pesqueiro É É isso aí Cidade Tiradente ao vivo 27 de Julho 2020 Olha lá o avião Lá é a linha aérea E aviões Aí mais pra cá Linha aérea E helicóptero No sentido Leste lá Rio de Janeiro E outras Outras regiões Agora Apontando aqui na direção Nós vamos Linha reta aqui Sair lá em Guarulhos E Minas Gerais Agora quando vamos chegar lá É que não sei Vai demorar um pouco né Mas pica aqui Acho que eu vou demorar uns Oceano Vai chegar em Minas Minas Gerais É É Não Eu vim Eu vim Só pra filmar Mas eu moro ali Só pra conhecer Mas o pessoal logo lá Vai tá cheio de casa aqui Ó Aqui embaixo Então Eu vim aqui Eu vim aqui E ainda tava Fazendo a terraplanagem Ali embaixo Do Barro Branco Aqui era Aqui as máquinas Tinha de embora Aquele dia E elas Começaram aqui também Aí Agora tá diferente Ó Vila Holanda Não tinha nada Como é que tá Mas talvez Que os caras invadirem Que os caras invadirem Aí ninguém vai ficar Ninguém vai ficar Ninguém vai ficar Com a prefeitura Com o caminho É Não Porque aqui Eles deviam fazer É Com o cumprimento Da coarra Pra entregar Casa decente Com estrutura E tudo Então Não faz Não faz A pessoa Desesperada É E fica Fica A pessoa Sair Que Que Boa sorte A gente se vê Obrigado Agora Pena só Pode O lugar aqui Aqui ó Da lá é Uma berraça Depois dos anos E vai embora Foi Mogi, Sales Lopes Vai para Rio de Janeiro E assim por diante Olha lá o cinturão verde que eu estava Dizendo aqui lá Hotfoot Grangeiro lá Lá tem Tem roça lá Tem roça ali Tem roça Caramba E é muito Você olhando assim você quase não vê Mas chega lá Perto você passa nas estradas ali Porque ali tem estradas Você vê A quantidade De lavouros De hotfoot Grangeiro Que tem plantado ali naquela Nessa Na verdade ali É Já foi lavoura Agora é o Calipau Está abandonado Então O pessoal Planta lá Olha Olha que bacana Quanta gente mora aqui Isso aqui é a Vila Holanda Está logo aqui Vamos lá em São Paulo Aí depois vem O Barro Branco Aí descendo aqui Você vê que tem um Vale aqui É o que corre Vai se encontrar com aquilo Que passa lá perto Não demora E Daí eles Seguem em direção Ao Rio Tietê Beleza? Então é isso aí Meu povo querido Do meu Brasil Aronil Mas Vou botar A Lá Crua Buscando E Com certeza Eu não sou Bem visto aqui Pelo menos Demorar melhor Eu posso ser contemplado Aí com o Misurro Sem asa Para o topo Vamos lá Lá aí Olha o Perfil Eu vim de lá Essa parada aí Que eu Que eu encarei Comecei lá em Riba E aqui Onde estou Agora Vou encarar Ali até Onde está o Fusca Veja Uma grande Quantidade De Veículo De zoopatra Veículo Também A pessoa 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 Perticular Pernada Descendo aqui Então Eu subi Eu escalei Para descer Não sei se dá É escalada Para descer Está vendo Estou sem joelho A artrose Vim de ano Aqui Então Vamos lá Aqui Vamos na Rio de Holanda Aqui De esquerda Direita Aliás Aqui é o Balbo Branco E é o Final da Cidade Tiradentes Ali para lá Cidade Tiradentes Então Essa é a segunda Ou terceira Que é isso Que eu venho Aqui Há uns Trinta anos Trinta e poucos Anos Atrás Eu vim Aqui Já vim Aqui Não tinha prédio Ali embaixo Tinha casa Aqui Vejam da Vila Holanda Algumas casas No nato Mesmo Carcas Flondosas E eu Estive aqui Vinha De vez em quando Vinha a pé Vinha de carro Ficava aqui Contemplando O horizonte O visual Ficava horas É isso Até me fazer bem Depois Comecei a encontrar Gente aqui Mas eu não vi mais É perigoso Aqui É difícil Aparecer Alguém Então É bom Ficar longe daqui Hoje é 27 De julho De dois mil E vinte Então Mais um episódio Da Cidade Tiradentes Aqui Com a condução E apoio Transportar Aí Transporta Cineasta É isso aí Insista Os vídeos No canal E no YouTube Obrigado Pela audiência E até o próximo Tchau Tchau